Bem-vindos ao Consulado-Geral da República de Angola, em Lisboa. É notável o crescimento económico em Angola e, por isso, o nível migratório elevado que se tem registado nos últimos tempos, como é que vê isso e o que é que pensa fazer como Consulado-Geral para resolver esta questão? Eu vejo este fluxo migratório como um bom sinal, um sinal de muita vitalidade da economia angolana. O Consulado mais não tem do que participar neste esforço de reconstrução, na facilitação da entrada de pessoas que vão, efetivamente, participar no processo de reconstrução nacional do nosso país. E o que é que o Consulado tem feito para elevar o prestígio de Angola no contexto internacional? Uma prestação cada vez melhor dos seus serviços, com o máximo de transparência e honestidade, para que Angola seja, efetivamente, respeitada por todos quantos conheçam o nosso país ou que queiram conhecer, que levem já daqui uma imagem positiva do nosso país. Normalmente as pessoas vêm saber o que é necessário para tratar documentos angolanos, para tratar o passaporte, para tratar a inscrição consular ou para saber qual é a forma mais fácil de tirar um visto para se dirigirem daqui para Angola. bem tratado de processos para Angola, da parte da agência de viagens, para poder concederem os vistos para depois entregar os clientes. Qual é a análise que faz dos serviços prestados aqui pelo Consulado Geral de Angola em Lisboa? Há muita, muita gente que quer ir para Angola e, entretanto, eles trabalham o normal. Simplesmente, como há excesso de pessoas, eles não conseguem fazer mais do que fazem. Houve algum problema aqui no Consulado ligado à cedência de vistos a cidadãos estrangeiros? Nós verificámos que havia gente a dormir, à porta do Consulado, com 2, 3 dias de antecedência relativamente ao dia de atendimento. Em números consideráveis, 200, 250 pessoas, que naturalmente, se eles estão aqui 2 dias antes do dia do atendimento, são os primeiros a ser atendidos. São os primeiros, levantam senhas, que vão logo de seguida comercializar. Vão tentar vender às pessoas que efetivamente têm processos para dar entrada. E a que preços os vendem? Bom, eu, segundo, foi informado por cidadãos que foram abordados, por estes cidadãos portugueses e outros com sotaque brasileiro, os preços variavam entre os 250 e os 500 euros. Vamos, justamente, aceder agora à sala que teve que ser transformada para que se possa fazer simultaneamente o atendimento de estrangeiros e nacionais nas mesmas datas. Esta sala não estava concebida inicialmente para este fim, mas, atendendo às questões que já atrás referimos, nós transformámos-la com a maior rapidez possível para dar vazão ao atendimento de estrangeiros e nacionais. Temos várias categorias de pessoas a ir à Angola. Temos pessoas perfeitamente enquadradas em projetos e programas de trabalho que estão a desenrolar no nosso país e temos aquelas pessoas que vão um pouco à aventura. Os portugueses que lá estão dizem bem da sua permanência em Angola, bem dizem o momento que foram para Angola e isso, naturalmente, também cria algum desperta noutros cidadãos que estão aqui numa situação um pouco periclitante, um pouco deficiente do ponto de vista de trabalho e de emprego, que tentam também a sua oportunidade em Angola. Nós somos o back-office do consulado, na área de migração. Damos processamento a tudo que é pedido de vistos que entra neste consulado. É aqui que é aprovado, sem direito a ir a Angola ou nem por isso. Bom, não é bem assim, mas é um bocado aqui onde se faz a triagem, digamos assim, de quem reúne condições previstas na lei para ir a Angola ou não. E a maior parte dos passaportes que estão aqui hoje têm condições todas reunidas e podem ir a Angola ou vão ser negados alguns vistos? Não, naquilo que depende de nós, da primeira parte do processo, aqueles que estão a serem enviados hoje estão todos em condições. Depois, a segunda parte do processo, em que Luanda ou responder, pode negar alguns. O melhor consulado que apareceu até agora, não sei no meu entender, foi essa senhora que está aqui a trabalhar. Você não tem razões de caixa? Estou em casa, graças a Deus. Tensão de caixa. É um serviço muito eficaz. Um pessoal pronto, dar os seus préstimos, e eu não tenho razões de dizer que é feito. Relativamente aos estudantes angolanos residentes em Portugal, o que é que eles podem esperar do Consulado-Geral da Angola em Lisboa? Todo o tipo de apoio que necessitem. O Consulado está aqui para servir toda a sua comunidade, sem qualquer tipo de discriminação, sem qualquer tipo de marginalização. Nós fazemos um trabalho inclusivo, que consiga trazer todos os angolanos juntos. Portanto, estamos disponíveis para tratar de qualquer documento, de qualquer situação que nos seja apresentado, não só por estudantes, como por qualquer outro cidadão. Este é o Consulado-Geral da Angola em Lisboa. Felizmente para mim, tenho os documentos em dia e não preciso de visto para visitar Angola. Nós terminamos por aqui. Eu sou a Elka Guimarães e este é o Flash. Anderro estudou-Geral da Angola. Desde o mês. E aí Tchau, tchau.